Conheça o tibia Blackjack, agora com sistema de abrir caixa, Crash Game, Blackjack, Roleta, Goal Game e Coin Flip, onde você pode desafiar seus amigos. Aposte também nos Sport Beach, jogos de futebol, Loozinho, CS e muito mais, link na descrição. Tá pensando em dar aquela bustada e rushar uns levels nas hunds que viu aqui no canal? Então vem com o nosso parceiro Rei dos Coins. Compre com o melhor preço, segurança e agilidade do mercado. Basta acessar o nosso link na descrição desse vídeo. Dizem que você tem um voz, então diga em palavras e não faz um caso. Dizem que agora... O que você está esperando? O que você está esperando? O que você está esperando? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí